Música 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 Fala ai galera beleza Quem tá vendo aqui é o Criador Nunes para mais Um vídeo E bom galera nesse vídeo que eu vim Ta trazendo uma nova série para nós Beleza para o canal Uma série de parkour Beleza e eu vou Ta tentando fazer Um mapa aqui de parkour beleza Vou deixar esse mapa ai na descrição Eu to usando um MCP Master Pra me fazer o spawn point onde tiver Me ta colocando de noite Pra me fazer o spawn point beleza Então eu não vou Usar ele pra nenhum cheat Nem nada Então Bora lá né Vamos ver se Eu sou bom No parkour Deixa eu colocar ele aqui Aqui Participar esse peitoralzinho Pega 5 Carmezinho então bora lá Opa Mano se eu não conseguir isso aqui eu vou dar muito risco é de sério Meu Deus que eu não sou bom no parkour Vou Vou Falo logo Porque eu não sou bom no parkour Ô Aí consegui 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 Aí pula lá pro azul Aí consegui mais aqui Pula Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pera aí Aí galuto Ah não Se for pular pra ele não dá não Por causa desse bloco De redstone Não dá Não dá mano Vamos lá nem tentar porque não dá velho Não Dá Não vai dar pra pular Ó Vamos ver Não vai dar pra pular Ó não dá Não dá O bloco de redstone não deixa velho Vocês vão tentar indo por cima então né Pega aqui Cinco carnes minha Vambora Vou pra cá Boa Boa Nossa velho Primeira mano Caralho mano ele vai caindo velho Cê é louco tio Vou pular pra ali mano Não sei se isso é burlar o mapa mas não dá pra pular lá Não dá Então vou pular daqui Ah mano eu sou muito ruim velho Meu Deus Que raiva mano Aê Vou Boa Pula pra cá Boa Pula pra cá Aê Não Aê Ah meu Deus Isso é chato mano Meu Droga Ai Aê Boa Essa partezinha aqui É easy É easy Vai Calma Boa Nossa mano se eu caio aqui velho Meu Deus Tem que pular aqui mano Tem que pular aqui mano Aê Consegui Nossa mano mas também hein Fiquei Com três corações Acho que é pra cá Eita mano E agora vai Aê Meu Deus Mano Tô com raiva já velho Sério Tô com muita raiva mano já Meu Deus mano que chato Não 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 Deixa eu ver um negócio aqui Vou sair do shift Quando eu entro no inventário sai do shift Eu pensei que eu ia cair Deixa eu melhorar os gráficos aqui Tá bom Vai 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 Boa Não Caralho mano Que medo de cair agora velho Cê é louco tio Vai Boa Mano Que ela faz Que essa parte é muito ruim velho De pular mano Vai NÃO Ah meu Deus Não vou conseguir nenhuma parte esse vídeo velho Deixa eu acelerar Vou acelerar o vídeo galera Beleza Até eu chegar lá Tchau Então galera estamos aqui de novo eu vou tentar fazer esse pulo difícil mano você é louco mano vai aí garoto nossa mano parkour com escada velho meu Deus vai nossa mano eu tenho muito medo de cair aqui sério Boa foi uma foi outra também não ganho também não ganho calma boa Conseguimos para a vitória ae garoto bora ver o que que tem aqui bote vamos descer com bote então vamos pegar um bote colocar aqui então sai ai galera ganhei aqui o parkour beleza então galera esse foi o vídeo beleza foi um parkourzinho no próximo episódio eu trago outro mapa beleza então galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado de verdade não se esquece de avaliar com o seu gostei beleza comete o que você achou e compartilhe e o vizinho ligou aqui o som aqui agora ainda bem que eu estou acabando o vídeo então se vocês gostaram não se esquece do like beleza e se inscreve se não for inscrito é nóis falou E aí